A Morar Construtora e a Living tem uma ótima opção pra você que tá procurando aí a casa própria. Que tal você se mudar agora pro Recreio das Laranjeiras Condomínio Clube? Gente, o lugar é incrível e foi feito especialmente pra você. Cada detalhe foi pensado pra te surpreender. Aqui você encontra apartamentos com três quartos, com suíte, varanda e prontinho pra morar. Eles estão aqui, gente, com lazer completo, piscina, salão de festas, churrasqueiras, quadra recreativa e muito. Muito mais pra você poder viver aí muito feliz com a sua família. A estrutura que eles fizeram é realmente incrível. Foi tudo pensado pra criar um ambiente aí com muito aconchego. E isso ainda fica melhor, porque além de toda essa estrutura que você tá vendo, onde tudo foi pensado com muito cuidado, eles estão pertinho de tudo pra facilitar a sua vida. Eles estão aqui na Colina de Laranjeiras e tá próximo a supermercados, escolas, hospitais, shoppings e tudo mais que você e a sua família precisam pra viver muito bem. Esse é um condomínio fechado e é dos seus sonhos, gente. Então você vai ter aí muita tranquilidade, comodidade e segurança 24 horas pra sua família. Pra mais, gente, olha que beleza. Só falta você vir correndo e escolher o seu apartamento e poder viver aí muito feliz. Vou te passar o telefone que você liga pra eles e aí pode até agendar uma visita aqui ao decorado. Olha que beleza. Você vai se encantar assim como eu me encantei com esse espaço. O telefone deles é 3064-8600. Vou repetir, anota aí. 3064-8600. Morar construtora e livre fazendo o seu sonho, gente, de viver muito bem com a sua família.